Ser um comissionado por Deus para o cristianismo ao longo de dois mil anos é ser um agente dentro de uma casa que olha para um filho e sabe que pela pregação do pai, pelo testemunho do pai, pelo exemplo do pai, aquele filho que parece ser seu filho, mas à luz das escrituras nós sabemos que os nossos filhos não são nossos filhos. Antes de os nossos filhos serem os nossos filhos, eles são herança do Senhor, eles são formação do Senhor, eles fazem parte dos propósitos eternos do Senhor. Mas os filhos nascem sem fé, os filhos nascem naturalmente humanos. Davi disse que nascem pecadores, Davi disse que nascem gerados em iniquidade, Davi disse que nascem precisando ouvir o evangelho. Eu lhes pergunto, como você pregará o evangelho ao seu filho se não for no poder do Espírito Santo de Deus? Você sabe qual é o primeiro lugar missionário de Deus? Que você tem que ser missionário de Deus na sua casa. E você não consegue fazer nada na sua casa, se não for pelo poder do Espírito Santo de Deus. Sabe? É dentro da nossa casa que nossos filhos precisam ver nós, pais, tendo nossa natureza terrena morrendo. É dentro das nossas casas que nossas esposas precisam ver que nós somos homens que as amam. É dentro das nossas casas que os maridos precisam ver que as suas esposas exercem o verdadeiro respeito cristão. É dentro das nossas casas que nossos filhos precisam ser ensinados, ensinados, instruídos para serem cidadãos que valham a pena ser nesses tempos atuais. Muitas vezes pensamos que ser um missionário é sair daqui e ir para algum lugar e fazer alguma coisa. Ninguém fará missão em lugar nenhum se primeiro não fizer na sua casa. Não tenho dúvida nenhuma que o que Jesus Cristo queria dizer no começo, quando usa essa expressão, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, como em toda a Samaria, como até os confins da terra, levando em conta toda a estrutura familiar, desde os tempos mais antigos como nos tempos mais atuais. É ali que nós precisamos do poder do Espírito Santo de Deus. E aqui está. Ao descer sobre vós, o Espírito Santo, sereis estes meus mártires. É dentro das nossas casas que nós precisamos morrer primeiro. Morrer para o que a Bíblia chama de rudimentos do mundo. É dentro das nossas casas que nós precisamos diminuir os sinais incertos que damos para os nossos filhos. É dentro das nossas casas que nós precisamos desconstruir a ideia do egoísmo. É dentro das nossas casas que nós precisamos desconstruir a ideia dos fanáticos por poder, dos aficionados por glória, dos aficionados por honra. É dentro da nossa casa que um homem começa a ser um homem de Deus. É dentro das nossas casas que nós precisamos desconstruir a ideia do egoísmo. É dentro das nossas casas que nós precisamos desconstruir a ideia do egoísmo.